e a serra do espigão e o cara morreu as carreta lá e olha só a louco é um gpl rapaz tá com as coisas de ninja lá pendurado lá foi a obra é a brincadeira não tinha lá não tem nada na hora de uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa mas tinha lá o adesivo lá do igbm aquele aquele cara lá que fica com a carta lá na mão coringa né coringa xarada acho que tava atrás da gabina mas destruiu aliás o cara bateu de frente eu acho que foi o sei lá não acho nada também tomara que o cara não tenha acontecido nada mas pela bordoada acho que alguma coisinha aconteceu ali com o cara viu coisa velha rapaz tá louco vamos torcer porque não tem acontecido nada no motorista sei lá o que que aconteceu né só o motorista sabia mas serra né subindo não sei se ele ele virou descendo ou foi subindo não dá para entender direito ali não mas ficou bem complicada a situação coisa feia tomara que não tenha acontecido nada com o motorista a situação brava mesmo destruiu rapaz a e aí